Olá! Como é pregar o Evangelho em uma região onde isso é muito difícil de se fazer? Pois é, a divisão sul-americana Igreja Adventista aqui na América do Sul, no começo deste ano, no começo de 2015, enviou 25 famílias para uma região onde isso realmente é difícil, onde isso é um grande desafio, pregar o Evangelho. Alguns pastores aqui da sede sul-americana da igreja foram visitar esse grupo lá e hoje a gente conversa com o pastor Herbert Bulger, ele é um dos líderes que atua diretamente com as famílias pastorais aqui na América do Sul e ele vai contar para a gente alguns detalhes de como foi a viagem, como é que estão aí os nossos missionários de além mar. Fique com a gente! Pastor, como é que estão os nossos missionários? Olha, foi muito bom visitá-los agora nesses últimos dias e perceber que Deus conduziu cada um deles com o seu perfil, com as suas características, com os seus dons para cada cidade e região onde eles deveriam estar. Estão bem instalados, existem desafios, mas eles estão muito bem nessa fase inicial que estão vivendo lá no Oriente Médio. Que bom! E conversando lá com eles, eles contaram para o senhor alguma experiência aí que o senhor possa dividir com a gente que eles já tenham vivido? Nós vivenciamos algumas coisas lindas com eles. Um casal que está vivendo em uma das regiões, eles não tinham a esposa, não tinham os familiares adventistas, nenhum deles. E imagine, a pessoa vai ser agora um missionário no outro lado do mundo e a própria família aqui não é ainda cristã, adventista, enfim. Mas a mãe disse, filha, como é que eu faço para orar? Me ensina a orar para que eu possa orar por você, lá no outro lado do mundo. E a mãe aprendeu a orar e começou a ir à igreja para poder orar pela filha no outro lado do mundo. Que interessante, né? Exatamente. Foi uma motivação para a família dela aqui. E a família nunca mais deixou de frequentar os cultos na igreja adventista. Não são batizados ainda, mas estão no processo de serem batizados através de uma missão no outro lado do mundo, atingindo a própria família aqui, na parte de cá do mundo. E que interessante. E alguma coisa para contar de lá para a gente? Nós temos muitos desafios lá, mas é interessante que a receptividade dessas pessoas do Oriente Médio, os próprios muçulmanos, eles acolhem de uma forma muito bonita, tanto a gente quando passamos por lá, quanto os próprios nossos colegas missionários. Estão bem receptivos, né? Muito receptivos. Eles têm pequenos grupos nas casas, todos os nossos missionários têm pequenos grupos, alguns mais de uma vez por semana, convidando seus vizinhos, seus amigos, eles já estão abrindo a Bíblia, falando de Jesus, e estão sendo recebidos nesse contexto relacional com a sua vizinhança. Que bom. Pastor, sendo agora um pouco mais específico, quais são os maiores desafios que os nossos missionários estão encontrando e que tipo de alegrias também eles estão vivendo por lá? Eles estão muito felizes pela oportunidade de aprender uma nova língua, viver uma nova cultura, pela realização de serem missionários. Os desafios é a cultura que é completamente diferente. Realmente, bastante, né? Às vezes a comida muda um pouco, mas isso não vive problema com nenhum deles. Eu penso que a pregação, a diferença de formas de crença, isso seria o maior desafio que eles vão enfrentar realmente, mas nós não podemos pensar nisso porque Deus é maior que tudo isso. Ele que vai estar conduzindo esse processo todo. Eles têm que estar lá, disponíveis para Deus, para pregar aonde Deus os chamou. Esse seria o maior desafio. O senhor sentiu que eles estão motivados diante de tantas dificuldades, com certeza, como o senhor colocou para a gente, com relação a uma população que não é cristã? Eles estão motivados? Eles estão motivados. Eles estão muito motivados. Alguns mitos que a gente escuta e vive por aqui, aquela região é muito segura, até muito mais que o Brasil. Ao contrário do que se pensa. Se você é jornalista na internet, um país que o outro, claro, que está despontando ali, mas a maior parte das regiões são muito seguras. As pessoas, você não tem preocupação com roubo. Um colega nosso esqueceu uma mochila dentro do trem, e isso demoraria algumas horas para recuperar, com passaporte, carteira, tudo dentro. No contexto nosso aqui, a gente ficaria desesperado. Com certeza. Mas se ele fez uma ligação, não, já está com a gente a mochila, pode pegar no trem que volta a tal hora, e está lá a mochila intacta. Você não tem que se preocupar com celular, com carteira, com roubo. Você não vê nenhuma insinuação de roubo naquela região. É muito seguro. É claro que existem os radicais, e a gente acompanha isso na televisão, e eles estão nessas fronteiras. Nossos missionários estão vivendo algumas fronteiras, que existem riscos, mas a vivência, o dia a dia, é muito tranquilo nas cidades que eles estão vivendo hoje. Ok. Pastor, e nós daqui, né? Estamos a quilômetros e quilômetros de distância deles, que estão sozinhos lá pregando o Evangelho. O que a gente pode fazer por eles? Eu creio que nós podemos fazer algumas coisas assim. Nós já estamos fazendo. Como igreja, aqueles que têm o seu pacto, que são fiéis de seus dízimos, saibam que esses valores, esses recursos, estão sustentando os missionários lá, e também os projetos que eles estão realizando. Além disso, as orações são muito importantes. Nós temos missionários trabalhando com refugiados, com pessoas que não têm mais a sua raiz, a sua nacionalidade praticamente, a sua família está desestruturada, foi abandonada. Eles estão acolhendo essas pessoas, estão atendendo essas pessoas, através da ADRA, da educação, através de vários meios que a igreja proporciona naquela região. Eu penso que as orações, por isso, nós escutamos todos os sábados relatos missionários na igreja. Então lembre, ao você lembrar e ouvir isso, orar por eles, saber que a sua oferta, o seu pacto, ajuda eles naquela região. E mais uma coisa, nós podemos ser missionários aqui também. Onde nós estamos? Nós podemos fazer algo mais. Não precisamos atravessar o mundo, o oceano, para sermos missionários lá no Oriente Médio, mas podemos atravessar a rua, talvez um bairro, e darmos nosso melhor aqui, a nossa vida aqui. Eles estão dando a sua vida por cinco anos lá. E nós podemos dar a nossa vida por cinco anos ou mais, até Cristo voltar aqui na nossa região, fazendo um pouquinho mais. Quem sabe levando uma pessoa a Cristo ao longo desse ano. Enfim, Deus vai usar os dons de cada um de nós para sermos missionários aqui na terra em que Ele nos chamou. Obrigada, pastor, pelas informações muito interessantes que o pastor Booker trouxe para nós. Fica aí o convite para você, né? Além de orar pelos missionários que estão lá distantes, vamos ser missionários aqui também, né? Nós temos muito o que fazer bem pertinho de casa, dentro de casa, tá bom? Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.